Depois de dar uma olhadinha no Rank Simulator, eu vi o Gauley jogando. O Alan tava assistindo o Gauley, mas o Gauley tava jogando. Preciso fazer duas pizzas, opa, não, 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 amiga, negativo, opa, vamos decidir o cardápio, eu tenho que fazer duas pizzas. Duas pizzas e quatro espag... Ai, mordi a língua. E quatro espaguete. Carne com batata, carpaccio de carne, bifo burmignon. Despretenciosa, caralho, era isso, tava bugado ontem. Tava bugado. Eu acho que eu vou manter isso aqui, tá? Vou manter esse cardápio porque... Tô com preguiça. Mentira, a gente pode trocar a carne. Não! Ai, foda-se, gente, vai ter isso aqui mesmo. Verdade, parece a Nancy Wheeler, é verdade. Eu faço as rounds of the suppliers, and then deliver to you. Ok. Vai ter um sotaque diferente. Tchau. 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 Dá pra melhorar? Ah, depois a gente melhora, viu? Depois. Outro dia. Outro dia, quem sabe? Tomate, reche... Quiches deliciosos. Quero aprender quiches deliciosos. Ó, a menina tem que aprender isso aqui. Carpátio. Bife bourmignon clássico. Ela também tem que aprender essa porra. Comprando receita só por causa dessa filha da puta. Que ódio. Que isso, lasanha. Não vi que tinha esse. Ó, muitas receitas pra gente aprender. Verdade, a gente parece a Nancy. Tu es restaurant. É o Maita Chef o nome, você acha? Como a mesma receita, a mesma as coisas de ontem, né? Então, o... O... Tem esse negócio rápido aí. Cadê? Sai tudo. Desfixa tudo. Vamos fazer esse aqui. Vários desse. E pizza. Eu quero fazer a pizza primeiro. Não tira, tanto faz. Quiches é muito bom. Nossa, a mãe da Kel faz um de alho poró tão gostoso. Ela faz um bem, bem bom. Gente, aí ó. Eu não peguei isso, caralho. Eu peguei esse aqui. Devolve. Como que eu devolvo? Eu tenho que preparar carne bovina pra moer. Ok. Ok. Já conseguiu comprar aquele forno? Comprei tudo já! Bom dia, Jo! Tudo bom? Vamos ver. Um pouco mais fina. Vamos abrir suavemente para ela ficar um pouco mais fina só. E agora? Perfeita! Beleza, agora ela tem que descansar. Vamos guardar aqui. Agora, eu vou estar aqui para fazer o espaguete. Enquanto descansa aqui. Eu vou cortar o queijo e a cebola. Ah, eu adoro parmesão. Ah, gente, vai ter churrasco aqui no sábado. A gente vai fazer churrasco para a nossa família. Vamos lá. E aí eu vou fazer... Vou fazer as mesmas coisas sempre, né? Vou fazer maionese. Farofinha. Salpicão. Não, salpicão é no final do ano. Eu vou passar o ano novo, esse ano, na casa da minha mãe. E eu vou... Vou fazer salpicão. Vou fazer salpicão. Ops. Oxe, não, caralho. 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 Hey, how's everything? Hey! Tananananananana. Esqueci que tem que pegar isso, gente. Ai, eu não... Beleza. Beleza. Ai, que barulho estranho. Oi, chef. Já comprei meu vestido do ano novo? Aí sim. Eu vou usar qualquer coisa. Tem que temperar. Calma aí. Família seco. Vamos ver? Perfeito. Agora, gente, coisa aqui, ó. Ligar. É... Eu tenho que pegar mais... Desses queixos aqui. Não, é um desse guarda. Guarda. Isso. Turururururururururururururu... Ah, é, não cortei. Ai, gente, o lugar que eu vou fazer a... Que eu faço a unha, eles querem mesmo parceria. Mas vai ser algo que eu não vou ganhar dinheiro nisso Mas Eu sempre, é que assim, gente Eu sempre faço a unha nesse lugar E eu gosto de fazer a unha lá As moças que trabalham lá São muito boazinhas Eu gosto de todo mundo lá E... E, né, eu gasto mó grana lá, né, mano E... E as meninas falaram Toda vez que você vem aqui Muita gente vem fazer a unha Depois que você vem aqui Eu falei, sério? Aí ela, sério, mulher Aí eles me chamaram Eles falaram, olha, a gente quer saber Se você quer fazer e tal Então eu falei, vamos... Quais são as condições? É, vai ser tudo pra mim, né, mano Porque eu já faço lá de graça Imagina, pensou, moleca Quer que eu faça ainda? E que eu poste, tipo, uns stories assim Oxe, faço Peraí, quantas pizzas são? Duas? Ah, então beleza Oi, vivizinha Tudo bom? Que susto, porra Ainda bem que o Alan já acordou, mano Ai, gente, eu comecei a falar isso ontem Eu lembrei só agora que eu tava falando disso ontem Eu não terminei de falar Enfim Tem uma atração na Disney Que chama Soaring Eu lembrei disso agora só Eu acho que nem foi ontem, gente Foi anteontem Foi anteontem Não foi nem ontem Tem uma atração na Disney Que chama Soaring Que você Flutua não Você viaja pelo mundo Uns negócios assim Super legal E aí Antes dessa Antes de você entrar nessa Nessa atração Tem um videozinho Que o cara te explica Como é que vai acontecer O que que é O que vai acontecer e tal Daí É que assim Eu tava jogando Fortnite Com o Blue E o Sods E o Sub E eles falaram Nossa, mas quando ela fala A palavrão Ela fala com muita vontade, né? Tipo assim Porra! Tipo assim Eu falo assim, sabe? E aí nessa atração Tem uma parte Que o cara fala assim Que você tem que afivelar O seu cinto De segurança Aí ele fala Buckle up E eu e o Alan A gente ficou viciado Em falar isso Porque a gente escutou O pessoal na fila Todo mundo Depois que o cara Falou isso Buckle up Os seatbelts Depois que ele falou isso No vídeo Todo mundo Os americanos Todo mundo Começou a falar Buckle up Buckle up E aí a gente Começou a falar também Aí a gente Não era Falar Buckle up Seatbel Buckle up Aí eu acho Que depois disso Tudo que eu falo Assim Eu falo Com vontade Buckle up Ciro Puta que pariu Aí é tudo Com muita vontade Na hora de xingar Just quinta a panelinha Oh, porra, sai! Gente, eu odeio quando ela faz isso, minha nossa senhora Ai, esse molho já dá quatro moio? Maravilha Mas ainda preciso fazer quatro macarrão Se comprar esse joguinho em 90 reais é caro É caro mesmo, mas eu estou me divertindo muito Eu me divirto muito jogando ele, viu? Não, porra, não, quero mexer Eu quero alguém para jogar raft Ai, raft é muito bom Ai, gente, será que é por isso que eu estou passando frio? Estava no modo alto aqui Raft é muito legal, gente Raft é muito bom Você me lembra muito a Ariana Fetos? O que é a Ariana Fetos? Laurinha, muito... É, Laurinha, né, Laurinha? Larinha Goddard, muito obrigada pelo subir de presente para o Freitas Caras, onda amor, chato A Ariana mais nova, ah... Skincare está bom, então Nossa, gente, eu estou doida para fazer uma cirurgia plástica Calma, vocês vão entender Assim, a minha família toda A gente tem uma... Um negócio no olho Que é muita... Um negócio no olho, pele A gente tem muita pele Pelo menos eu reparei em todas as mulheres da minha família Todas têm muita pele em cima do olho E não digo isso por algo estético É por algo que me incomoda Assim, de vez em quando Eu... Eu... Eu sinto o meu olho pesado Sabe? Eu sinto o meu olho pesado E às vezes fica pegando a... A dobrinha, assim, do olho Às vezes elas ficam grudadinhas Fica pegando Isso me incomoda muito Mas a sensação de olho pesado É o que mais pega em mim É o que mais pega em mim Nossa, é muito chato, gente Ai, não fica aqui essa porra Pálpebra Sim, na pálpebra É... Que susto, desgraçada Daí... É... Eu queria muito fazer um negócio Que chama blefaroplastia Queria muito fazer Porque ele... Tira um pouco da pele É... Da pele que tá sobrando No caso, né? Ele tira essa pele Que tá sobrando E aí não fica essa coisa Esse olho pesado Assim, sabe? Ai... Ó, quando eu olho assim Ó, pra cima Eu sinto muito pesado Aqui, me incomoda Num nível, ai E como eu disse Não é algo, tipo assim Ai, me incomoda Porque... Porque... Ai... Eu ia pro olho Sei lá o que Não É por conta disso mesmo Desse incômodo Eu tenho vontade De fazer essa cirurgia Pra... Sabe? Muito ruim, velho Nossa, o barulho de fritar Tá muito alto Não ia mudar tanto Muito o seu rosto Ah, talvez o olhar Ia mudar um pouquinho Mas, gente Me incomoda muito Sabe? Eu prefiro que mude Que não me incomode Do que... Eu ficar me incomodando Porque vai mudar um pouco Minha cara Sei lá Me incomoda Só porque eu falei E toquei nesse assunto Tá me incomodando Só foi eu pensar nisso A Joelma fez isso Pelo mesmo motivo Então O que acontece muito É que Quando você vai envelhecendo Vai ficando com a pálpebra Assim Só que eu já tenho A pálpebra desse jeito Então, assim Só tende a piorar Entendeu? Quando eu ficar mais velha Vai piorar ainda mais Vai ser pior Recuperação é longa? Eu não sei Não faço ideia Mas, enfim É uma coisa que eu tenho Muita vontade de fazer Pro meu bem-estar Porque me incomoda muito Não esteticamente Mas Essa sensação De olho pesado É bem chato Gente O Rico fez isso aí Que rico Que rico, Celina Oi, Celina A Katia Damasceno fez Esse procedimento E não demorou muito A recuperação, não Muita gente já fez, né Eu vi ontem Um cara falando Que a Taylor Swift Fez isso Que abriu mais O olhar dela E realmente O olhar dela Tá bem assim agora, né Porque antes Não era assim, não Era assim, ó O olhinho da O olhinho da Taylor Swift Era assim, ó E pra mim Fez sentido Porque o olho dela Realmente ficou mais Mais abertinho Sabe? Ela tinha Ela era bem fechadinha Assim, o olho dela Dá pra jogar Raft solo, má Eu já joguei Eu já terminei Porra, esse foi O empratamento que eu fiz Me perdoa Credo Ficou feio Indisponível no momento Você tá falando que eu não vou conseguir Entregar essa porra Que eu tô há 25 anos fazendo Filha da puta Eu acho que é isso, gente Eu não vou conseguir entregar Essa merda Eu não acredito Que eu não vou conseguir Entregar isso Filhos da puta Não vou conseguir entregar Alguém tinha perguntado Se eu tinha comido Eu não comi, não Comi nada, não Mas você tem Agora Você vai Eu vou prepar isso Como nunca Antes, chef Ok Ok, minha Girl Você sabe que eu amo Preparar Eu sei Claro Claro Eu sei É É Eu vou Eu vou Eu vou O que vocês querem O que vocês querem Meus queridos Putz, a massa de pizza Ficou aqui Vai O que eles querem O que eles querem Beleza Eles querem algo Que eu não pedi Para eles fazerem Sometimes I want To Run Away Run Away No problem Chef No problema Minha Música Próximo dia Vamos ver se tá bom Ótimo Vamos lavar que a gente não quer bagunça aqui Ai, que delícia, sério, eu quero ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Yeah, I'm not going to run away. No, I'm not going to run away. Why do I want to run away? Run away, run away. I'm not going to run away. I'm not going to run away. Good times, say, good times. Find my friends again. I say I wanna have good times. Go, good times. Find my friends again. Por isso a gente limpa Hoje aqui o macarrão Hoje o almoço aqui é macarrão pene com molho pene Igual aqui? Igual aqui No jogo, né? Não na vida real Não na vida real Vamos ver o que o pessoalzinho aí vai querer. Fico com fome vendo esse jogo. Dá fome mesmo, é bizarro. É muito estranho, porque dá fome mesmo. Vamos ver três pratos. Vamos, vamos, vamos. Porra, que susto. Nossa, mano, que susto. Entendido, chefe. Vamos montar este para entregar já. A posse de orgulhosa, ela fica assim? Não sei como ela fica. Ela olhando assim. Ela me lembra um cavalo. Não sei por que. A boquinha dela de cavalo. Bem, bem. Vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver. Sakurinha, muito obrigada pelos 100 bitos. Eu acho que eu não tinha visto. Muito obrigada. Peraí, que o meu amigão, Dino, me mandou um Hells. Pudim de... Pudim de... Oi! Meu Deus! Vou escrever. Minha Nossa Senhora. Nem almocei, mas amassava esse pudim. Pudim de... Teria Dumpim, com certeza. Mas valeria a pena. Nossa, gente. Vocês não estão entendendo o que ele mandou, não. O Dino, eu casaria com esse pudim. Não, eu vou mostrar para vocês. Gente, esse pudim. O Dino, eu casaria com esse pudim. Chamaria de meu amor. Meu iaia, meu iaia. Nossa, gente. Preciso fazer meu Botox. Preciso ir fazer. Faz tempo que eu fiz. Fiz em janeiro? Ah, é a música. Esse aqui, gente. Como é que faz? Eu esqueci. Ah, é só montar? Gente, é só montar. Vamos ver se tá bom de sal. Agora tá. Deixa eu só colocar o macarrãozinho. Vou montar o prato. Vou dar uma mexida. Daí vou montar de novo. Pudim furadinho, muito melhor. Eu amo pudim furadinho. Por quê? Porque o buraquinho do pudim, os furinhos, eles entram calda. Eu não sei. As pessoas não dão o devido valor, entendeu? As pessoas não dão o devido valor pros furinhos. Porque ele entra mais calda. E aí quando você come, tá bem docinho. Ai. Mas eu gosto lisinho também. Eu gosto de qualquer jeito, gente. Pudim não tem erro pra mim. Me dá que eu como. O da Sabrina é bom. O da Bolinha é uma delícia também. Eu vou fazer banoffee pela primeira vez, gente. Inclusive. Vou fazer no sábado. Porque eu comprei... Eu comprei massa... Uma massa pronta, que a Bolinha falou que era muito boa, num lugar de confeitaria que eu compro. E quando eu comprei, eu comprei duas pequenininhas assim. Não é muito grande. Porque eu pensei, ah, vou fazer só pra mim, tá? Só que eu não usei até hoje. Então eu falei, já sei. Vou fazer duas mini banoffee. Vou fazer duas mini banoffee. Eu sei, por isso que eu pedi pra você fazer, meu bem. Enquanto isso, eu vou lavar aqui. É crime não gostar de banoffee? Então. Não. Eu não sou o maior fã de banoffee. Da que eu comi, eu achei... É, sabe? Achei muito normal. Só que... O que eu pensei? Eu comi com a... Eu comi a banoffee, a banana era crua, né? E eu achei que não combinou por ser crua. Eu pensei, e se eu... E se eu desse uma fritadinha nela? Eu pensei nisso. Desse uma fritadinha nela com canela. Açúcar não. Canela só. Pensei nisso. Banoffee é com massa pronta? Não, eles ensinam a fazer. Tipo, tem receita que... Que vai... Que eles ensinam uma massa, mas... Como eu já tenho essa pronta, eu vou usar a pronta mesmo. Sometimes you want to run away, run away. O que é banoffee? É uma torta de banana com doce de leite, canela e chantilly. Aí eu pensei em fazer. Nunca fiz, foi a minha primeira vez. Mas eu vou comprar... Eu já falei pra bolinho, né? Tipo, pra bolinho eu comi um negócio com... Eu comi um negócio com... Como é que se diz? Com um doce de leite da aviação, da marca aviação mesmo. E, gente, era bom demais. Aí eu falei, ah, é um dos melhores que tem. Aí eu falei, hum, vou comprar então. Eu vou comprar então. Esse daí. Vou comprar esse. Vou comprar a banana. Vou dar uma fritadinha com canela. E também eu acho que... A banoffee que eu comi, a banana tava dura, sabe? Eu acho que ela não tava madura. Ela tava meio dura. Ai, não ficou legal. Meio que a textura não combinava, sabe? E também a que eu comi vinha com uma camadinha de ganache. Eu achei bom. Talvez eu faça também uma camadinha de ganache. E que eu pensei também. Como são duas pequenas, eu não sei se vai ser... Pouco e tal, né? Ai, meu Deus. Eu pedi pra ele fazer três. Tava pensando em comprar aquelas barras de chocolate derreter por cima do biscoito. Que delícia. Fazer uns s'mores, hein? Quando I have a good time, save your time. Bom dia, acordei agora. Tô certa a nota a ver. Se você tá de férias... Se você pode... Entendeu? Falei errado. Nem é de férias. Se você pode acordar esse horário, então você deve acordar esse horário. Entendeu? É isso que eu acho. É isso que eu acho. Eu não sou muito fã de alfajor. Eu não acho tão gostoso, sabe? Sei lá. Não acho tão gostoso, não. Vamos, Gabriel. Eu não acho tão gostoso. Eu acho que a bolacha, ela sempre fica mole, sabe? E assim, tipo... Ah, não. É porque assim, gente. Também, né? Não. Desculpa. Desculpa. Fui jovem. Fui garota. Fui garota. Fui jovem é foda, né? Fui jovem. Fui garota. Tem alfajor que é feito... Tem alfajor que é feito com bolacha Maria. Bolacha de maisena. Biscoito maisena. E essas, eu não gosto. É isso que eu quis dizer. Por quê? Porque essas, elas são... Vem, porra! Não tava vendo a minha mão. A bolacha fica muito murcha. Só que o problema é, o primeiro alfajor que eu comi era assim. Então, eu fiquei, nossa, mas essa bolacha tá murcha. Só que aí, quando eu comi o alfajor, eu vi que é com um biscoito também, que ele fica assim. Ele fica murchinho mesmo, né? Esse biscoito aí, eu sei lá se é biscoito, se é um bolinho, mas ele é murchinho mesmo. Quando eu vi que lembrava a textura de bolacha murcha, eu fiquei... Não é tudo isso, não. Entendeu? O problema pra mim é a bolachinha. É o biscoitinho. O biscoitinho, eu não curti por causa disso. Qual é o melhor hambúrguer artesanal de São Paulo? Olha. Eu sou muito fã do pão com carne. Pão com carne é delicioso, gente. Delicioso. Ixi, o camarão ficou frio. Pão com carne é delicioso. Nossa, é muito bom. A gente gosta muito do Doc, que é aqui do Tatuapé. Delicioso. Eu acho que os que eu mais gosto são esses, viu? Pão com carne, Doc. Eu gosto de... Bunger e tal, só que eles são redes, entendeu? Tem muitos desses já. Entendeu? Então, eu já nem considero artesanal. Pão com carne é um lugar só. Doc, tem dois lugares que eles abriram esse ano, o segundo lugar. Mas eu sinto que é algo menor, entendeu? Eu gosto muito. Oh. Eu acho que esses dois são os que eu mais gosto. O São Carlos Lanche, eu não considero hambúrguer artesanal. É tipo um lanche prensado, entendeu? Mas é delicioso. Bom dia, chat. Eu queria agradecer pelas decisões. Eu tinha dúvida quando você reserva. Eu já vi com problema. Eba! Liberamos coisinhas. Boa noite, Jeffs. Quero comprar a saída no cartão de crédito do meu pai. Tô certa ou nada a ver? Tá certa, Oxi. Quando eu for aí em São Paulo, eu quero experimentar esse lanche de São Carlos. É uma delícia, gente. Nossa, é muito boa a bolinha, amor. É bom demais, juro. Nossa, você é louco. É muito gostoso. Calma, deixa eu ver os desafios, né? Desculpa, já assistiu o The Bear? Já. A gente gosta de The Bear. O que seria uma receita despretenciosa? Onde que fala ser despretenciosa ou não? Tá, tradicional. Tá, o que tem é essa... Despretenciosa, carne com batata. Beleza, beleza. Ah, não, não. Deixa eu vir aqui. Ah, não, já tá desfixado. Ai, dá pra melhorar esse. Mas eu vou fixar uma. Acho que tem que ser algo simples, será? Será que eu posso fazer mais de uma vez esse? Despretenciosa, mas eu ainda não fiz. Despretenciosa. Os quiches são despertenciosos. Esse também é. Deixa eu ler de novo o que eu tenho que fazer. Ah, receita simples, entendi. Aí o que eu tenho que fazer? Prepare cinco receitas do tipo despertenciosa. Tá, só isso? Eu posso fazer cinco bife com ficha, lota de blá, blá, blá. Beleza. É... Eu quero fazer coisas... Deixa eu ver. O que que leva carne em cubo? Isso leva carne em buco. Cubo. Carne em buco. Carne em cubo. A salada caprese. Quero fazer, faz tempo. Feels like I'm floating. Feels like I'm floating. Ain't nobody like you. Yeah, you got me. Carne diferente essa. Você precisa de algo para os prédios? Olha, gente, a gente tá com mil dinheiros. Nunca aconteceu isso aqui. Agora eu quero comprar coisa, né? Já que tem o dinheiro. Gente, eu acho que eu vou deixar o nosso restaurante no estilo moderno, porque eu achei lindo. Eu queria deixar com coisinha italiana e tal, mas eu achei tão bonito do estilo moderno que eu acho que eu vou estar deixando. Coceirinha no nariz. Essa cortina eu acho horrível. Não dá, não. Pior que é estilo moderno, né? Eu já acho o teto tão bonito. E o chão que a gente colocou na... No chão. É lindo também. Ai, que bonito. Mas tem outra cor? Ah, tem mais pra frente. Quero comprar isso. Precisamos comprar isso. E deixa eu ver... Esse também. E esse também. Bom, agora a gente tá pobre. Mentira, ainda dá pra gastar um pouquinho. Para, para. Até que essa cadeira não tá feia, não. Olha isso, gente. Nossa, fala sério. Nossa, a gente tá muito chique. Vamos melhorar o que der pra melhorar. Nossa, mas essa carne com batata tá muito chique, véi. Vamos ver. Era o quiche também, né? A gente já aprende a fazer os dois quichos. Beleza. Beleza. Vou fazer primeiro a carne. Não tá mais despretensiosa, né? Essa receita. Agora ela tá muito chique. Vamos lá. Ô, porra, saiu a... Saiu a receita, gente. Tem que fazer caldo de carne. Ô, preguiça da porra. O negócio que era pra ser tão simples. Vamos cortar o champignon. Em cubinhos. Hoje tem Girls in the House? Ah, vai ter sim. A gente vai almoçar. Ixi, na verdade, esquece. Esquece. Vai demorar ainda. Esse jogo é muito complexo? Nem tanto. Quando você pega o jeito, não. Quando você pega o jeito, é de boa. Juro. Juro. Tão aqui fritando umas batetinhas. Tão aqui fritando umas batetinhas. Onde vai trabalhar? Vamos, rápido. Tô com pressa. Oh, meu Deus. Filipe. A gente tem que pedir comida hoje. Amor Amor Ele é sordo Ah não, ele tá tomando banho Tá, não vou xingar ele não Eu ia falar Preguiçoso Quem quer vir aqui? Temos um problema chefe Os produtos que os fornecedores te mandaram Vencem em poucos dias Você ainda tem alguns dias antes de se estragar Ah, vamos nesse, né? Olha isso Ele tá tomando banho, gente Ele tá tomando banho Não, é porque ele fica jogando Ele fica com o fone, entendeu? E aí ele não me ouve Muitas vezes Só que é demais, entendeu? Porque o Alan tá sempre jogando Mas é demais Ele precisa prestar atenção mais, entendeu? Só que ele não presta Eu não vou conseguir fazer tudo Eu acho que eu não vou conseguir fazer tudo, gente Eu vou colocar isso aqui E tampar Vamos devolver esse e vem esse, vai Massa podre Massa podre descansada Tá, o resto a gente pica O que é isso? Queijo de cabra Que susto, caralho Nossa A cebola é... A cebola é... Que raiva Desculpa, gente Eu assustei vocês Nenhum pedido Nenhum pedido Ah, é só preparar Bom Bom, era só preparar, né? Preparei Não Por que que eu tô com tanta cebola? Não Por que que eu tô com tanta cebola? Amor, a gente tem que pedir comida Oi? Por que não tem carne? Visita surpresa? Problema seu Eu não vou falar com ninguém Oi, guria gamer Pink alien, eu já fui pro Rio sim Duas vezes Quebrei o ovo Ade, 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 ade Vamos porra, vamos porra, vamos porra Vamos porra We can blink, blink, blink One eighty two In the afternoon One eighty two Everything is good Thank you for asking We can blink, 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 blink One eighty two In the air É quiche de pimentão isso? Opa Dá pra temperar? Não tá mandando temperar, não Oi, loves Ah, é Verdade, amor Esqueci We can blink, blink, blink One eighty two In the afternoon Vamos fazer a massa prod A manqui Agora não veio a manteiga Ela vai cortar o cabelo, gente Esqueci We can blink, 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 blink One eighty two Pegar as folhinhas de ar face Eu matei esse final de semana Vou pela primeira vez pra São Paulo Me dá dica, por favor De qual restaurante Não posso deixar de ir Ai, Matheus Dá uma olhadinha no No Maite Chef Vê o que você gosta Porque depende muito de cada um, sabe? Do que cada um gosta e tal Mas olha Um lugar que eu sempre indico Porque tem todo tipo de comida É o Adega Santiago Ele tem Ele é comida espanhola Mas ele tem carne Tem peixe Tem tudo Tudo, tudo, tudo Tem massa É muito gostoso Adê, 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 adê Oi, calminhoneiro Adorei esse nome, gente Tudo bom? Eu quero inserir a faca O alimento não está cozido Sai, sai, sai Ai, gente, não vai dar, não vai dar Ai, vai queimar, vai queimar Vai queimar, vai queimar, vai queimar Eu acho que eu vou ter que comer Arroz, feijão e ovo, gente Porque o Alan E onde eu boto? Vamos empratar Faz um ovinho mexido É porque eu já comi muito ovo essa semana Não aguento mais E é ruim também Quando não tem salada, sabe? Eu não gosto de comer Quando falta uma saladinha E falta Tá, fiz esse Fiz o ovo batido E aí? Agora eu tenho que cortar Bacon em cubos Indisponível no momento Eu não vou conseguir fazer Eu não acredito Eu não acredito, gente Não vou conseguir fazer Bom, pelo menos Aprendi duas receitas Você já viu os cartazes Espalhados por aí? São um festival italiano Aham, aham Beleza, amanhã Amanhã a gente bota A gente decidiu não pedir comida O Alan falou que prefere comer o ovo mesmo Então Mais um dia comendo o ovo 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 Bom, querida Já que você quer um challenge Então cook E você, meu bem Você vai fazer isso aqui, ó Uh, você sabe fazer isso? Eu amo trabalhar com esse ingrediente Então pode fazer Uh, 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 uh What you gonna do? What you gonna do? Gente, eles fazem tudo pra mim Eu não preciso mais fazer nada Oi, Dark Oi, Johnny Tudo bom, gente? Gente Infelizmente, hoje é o último dia de subatão Porque eu tô podre de cansado Cansada, gente Tô muito, muito cansada mesmo Ai, né Eu não consigo e tal Tchau, Lãos Volta logo Vamos, galera Mulheres O que vocês querem comer? Nossa Eu só gaguejei Vamos, família Vamos, vamos Vai Vai O que que eles querem? O que que eles querem? Uh, uh Três peixes Puta que pariu It's so fun Puta, mano Vou ter que fazer um caldo do caralho Corta aí, amigona Corta aí Não era isso que eu queria Mas tudo bem Amei o vídeo de LOL Ah, obrigada A gente pode jogar hoje Qualquer coisa Eu queria terminar A gente pode jogar semana que vem A gente precisa jogar no subatom O que é isso? Ah, o peixe É... X do caldinho Os caldos é tudo podre Tudo bem Eu amo comer Vai, fia, vai 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 logo É, gente Você acha que trabalhar em cozinha é fácil? Tem que gritar com eles Com o milhodeiro Muito obrigada pelo sub Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo Meu amor Chato Deixa eu ver como tá aqui Preciso de mais um, amigo Então olha pra cima Olha pro teto Acho que eu consigo montar um prato só Acho que eu consigo montar um prato só Vai ter toda Gordon Ramsay na cozinha Você viu, Luiz Pega Pega, 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 pega Sempre quis ouvir isso do... Não Eu sempre quis ouvir isso Tô maravilhada Mas é caminhoneiro Ou é caminhoneira Ou é caminhoneire Né? Não sei Não estou sendo irônica Tô falando de verdade, tá? Caminhoneire Ah Vou me dar de presente de Natal esse jogo Vale a pena Vale a pena É muito legal Eu li e achei que tava te chamando de Gordon Eu chorava, véi Eu tava preparando o testão Eu chorava, véi Se fosse antes da cirurgia é uma coisa, né? Já é militar em cima de mim Você tem a história, né? Vou te dar um challenge Vou te dar Eu vou preparar isso como nunca antes, chef O bom é que eu já tenho esse prato pronto, né? Oi, Estela Oi, Estela Tudo bom? Gente, seguinte Agora nós temos lugares Para emotes novos E eu quero indicações de emotes que vocês acham que seriam legais E eu queria pedir E eu queria pedir Para os meus mods Maravilhosos Para eles anotarem para mim Tem um que eu já quero fazer Que é o Peppolive e Peppolive Quero fazer Mas esses não contam, tá? Esses não contam como emote novo Porque é... Como é que fala? É animado, né? Um cara de flor de ser incrível Mas tem já Mas já tem um Ou acho que é o Shai, na real Ah! Ah, esse daí A gente quer fazer Esse daí, bolinho Esse daí A gente quer fazer sim A gente quer muito Não, minha filha Foi errado Foi errado Foi errado Ela fica dando risada Sou palhaça Para você rir de mim Alcaporra Esqueci da alcaporra Calma, esqueci dos temperinhos Saçazinha Muito obrigada pelo sub Seja muito bem-vinde Manda amor Chato Faz assim, gente Deem uma olhada Nos emotes que tem E veja O que vocês acham Que tá faltando Tá? Falta ovo Já que você quer tanto fazer Não, você não prepara tudo Eu vou pedir pra ele Ele prepara tudo Eu não preciso fazer nada Ah, e se vocês tiverem também Uma referência Tipo assim Ai Tem o emoji de sei lá quem Que é muito legal A gente pode fazer um baseado Ó, a melhor pessoa Que eu indico Vocês a olharem É o Alan Porque ele é O que mais tem emote Não gosta de fazer esse Né, amiga? Você acha que eu não sei Que você não gosta De fazer esse? Tá faltando uma E.T. rica? Hum Boa, Bequinha Boa Manda lá Manda lá Escreve lá Mas nossa Um do Flirt Assim tem que ter Tem que ter Tem que ter Uma E.T. anotando Não tem Mas tem Não, ou tem Tem, né? É a Bela Tem sim É a Bela Tem que ter É, então É que tem Tier 1, Tier 2, Tier 3 Entendeu? Aí tem uns que é Tier 2 Aí não dá Inclusive Deem uma olhada nisso Né, se eu não já tenho O emoji que vocês querem No Tier 2 Tá muito quente hoje, né? Hoje tá Quantos graus? Tá 34 Ave Maria Deixa eu montar Esse aqui Maite Rick Eu amei E seria muito legal Oh, Maite Chef Tudo Entregamos tudo Porque só pediram Coisa de boa também Graças a Deus Depois desse dia aqui Eu vou pegar Minha comida Na cozinha, tá? Uma risada Tipo Já tem Já tem Aqui, ó É Tier 2 Eu acho que eu vou fazer assim Eu vou pegar Os que são Tier 2 E 3 Que é menos gente, né? E aí eu vejo Alguns que não usam Tanto no Tier 1 E aí eu troco Entendeu? Quantas pessoas são? Uma só Tranquilo Nem fiz nada Ah Deixa eu lavar, né? Enquanto isso Vão dando ideias aí Amigões Vão dando ideias aí Bife Burminhão Já tem esse Tá aqui o Bife Burminhão É verdade Um com isso aqui, né? Vixe Olha, tá com estrelinha Tá com... Tá vermelho até Tem que ser nota Mais de mil Cara, essa música Pra mim É a música de que Não foi bom Entendeu? Eles deviam trocar Essa música Seguinte Oi, caralho Você viu? Meu restaurante é limpo Aham Quero dinheiro Calma Mas já foi O negócio lá? Já contou Já contou Aquele Da despretensiosa? A gente tem que fazer Três serviços Com temática italiana Beleza Amanhã Mentira Ah não Vamos fazer O da italiana Vai 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 ter pips É verdade, né? Um de pips Seria legal Italiano 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 Vamos ver Algum italiano mais caro Ah, esse é muito chato De fazer Uma carne Um macarrão Um peixe Um risoto Acho que tá legal Assim I wanna be I wanna be With you Nossa, ela tá brava Hoje What do you need? I'll have your order soon Hoje eu quero aprender Algumas coisas Lasanha É naquele lá mesmo Olha esse linguado Que belíssimo Muito bonito Olha quanta coisa A gente tem que aprender Hoje a gente só vai Aprender receita Deixa eu passar o tempo Just you Just you Mentira Deixa eu ver aqui Quero coisas modernas Agora gente Acabou Só quero coisa moderna Just you Just you There's your order Que chique Que bonito Estamos pobres De novo Olha isso Gente Achei chique Não Não Ah é Eu comprei esse Né Opa Tá faltando Fatiador de carne Vamos lá Encher Legal Como eu falei Depois desse serviço Eu vou almoçar Ai gente Aqui é muito legal Esse jogo Como vai ser a minha vida Sem espiar o cinza Na madrugada Olha Eu vou Fixar esse E esse daqui E talvez Uma lasanha Ai eu amassava Uma lasanha Agora gente Ah Carne magra É o de cima A gente vem no fatiador Era o fino Carpátio Ai eu adoro Carpátio Uma delícia E ai Ai eu venho aqui Corto esse aqui Em o que? Oh é cebola Não é o limão Não Em lascas Em rodela Rodela não lasca Também sei lá Aí eu pego Uma tigela Aí eu boto aqui Com Com tudo Opa Com tudo Tempera com o que? Azeite de oliva Mais Perfeito Aí deixa aí Esquece né Beleza Agora vamos pro Bife Burmignon N Divas Muito obrigada Pelo sub Seja muito bem vinde Manda amor Muito obrigado Pelos dois meses Falei errado Manda amor Chato Oxe Eu não peguei Teve Me Where Your Monsters Hide They Don't Dance In The Daylight Espero que seja Sua carne Porque se não for Ferrou Ah é Bacon Qual que é o Bacon Ah tá aqui Ah agora bateu a Fominha Minha nada Fomona Li o Shoji Muito obrigada Pelo seu vídeo presente Pra Lavi Lavi Fiore Manda amor Chato Isso demora Viu You know that I miss you You know that I miss you You know that I miss you Baby Baby You know you can trust me You know I'm facing baby Do you Temperar com o que Tudo Sal, alecrim e tomilho Sal, alecrim e tomilho Sal, alecrim e tomilho Nossa que barulho foi esse Ah calma Daí é só colocar aqui Ah Não preciso guardar não Não vou guardar não Oi cores Tudo bom Nossa mas é grande né Olha quanto caldo Carne pra moer Achei que era esse Acho que é a massa Dá uma mexidinha Eita como é açougueira Você viu né Luiz Oi Vanessa Tudo bom E isso Esqueci da farinha Tiago Bússola Muito obrigada pelo sub Seja muito bem vindo Manda amor chato Lasanha Lasanha Puta mano Que demora da porra E dá uma massa Essa carne aí Eu comeria fácil Nossa Pronto já aprendemos duas Essa cozinha está uma bagunça Que que falta Perfeito 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 Achei que se o batom tinha acabado Não falta sete horas Mas acaba hoje Definitivamente Acaba hoje Cadê o Ratatouille pra ajudar Ai não pode usar no fogo mais alto Oxe 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 não é mexer Cadê o aloe Não não Hoje acaba de qualquer jeito Mesmo aloe do ano Ai que carne humida nojenta Parece fuma de minhoca Oxe Pode aumentar o fogo sim Depois eu vou estar aumentando Ele pode Doar e tudo mais Mas não vai aumentar o tempo não Gente Eu estou muito cansada Estou pode Nossa dá quatro molhos Esse é bom também E o queijo moleque Ai Ô gente Não Calma Não liguei o forno É em qual T2 Ah eu acho que dá pra botar já Né Já dá Bom entreguei os quatro pratos Vamos criar um empratamento Então Cadê o peixe Lamele Como que faz pra empratar Aqui Cadê o peixe Preciso comprar pratos novos Viu Tem batata soufflé Agora Esse prato Uh Uuuuh Ai As groselhas Que eu comprei Vamos colocar uma azeitoninha Vai Odiei Opa Pronto Quero até tirar uma foto Fiz E aí Ah eu tenho que servir o prato Ai meu Deus Ai meu Deus Eu esqueci de você Ai não Tá tudo bem Não me empurra Filé de linguador Vai 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 Aí eu faço o que Cortar em rodela Eu achava que se eu desligasse o forno Uuuuh Top Eu realmente preciso de outro desse Você vai no show do RBD? Não Eu não gosto Eu não gosto de RBD Meu Deus Meu Deus Gente Que lasanhona Da porra Chocada 10kg de lasanha É então Nossa Chocada Eu não quero jogar fora Porra Eu preciso da fritadeira Então olha Aqui Ah tá Eu falo Tem um outro desse Só um instante Só um instante Pronto Depois tem que fazer o que Manteiga batida Com limão Eu não quero O que é, porra? Aham Aham Beleza I still thinking about What they think of me Vamos fazer aqui Vamos almoçar Pera, eu vou precisar Da fritadeira final I still thinking about I still thinking about What they think of me Agora eu tô tentando terminar esse prato Antes do serviço começar Entendeu? Porque senão fudeu E não é que eu preciso Disso aqui, moleque Azeite de oliva E agora? Perfeito O que they think of me Batatinha suflê Vai Pelo menos eu vou conseguir terminar Eu acho Consigo Ah, sua vagabunda Que raiva Preciso I still thinking about What they think of me I still thinking about What they think of me Preciso de outro desse aqui Vamos família amigos Vamos Opa Entregar Ai gente, eu fiz isso pra nada Ai que delícia Amei Jogo bugado Filha da puta Você vai ter agora Tá bom Yes chef No problem So watch you run away with me tonight Nossa, eu também jogo bugado Filha da puta Bugado é Mas gostar A gente acaba gostando Filha da puta Ai meu querido Ai ele já fazia um môndega Eu não sabia Um carbonara Um carbonara e esses negócios aí Um carbonara e esses negócios aí Vamos Tô perdida Tô perdida Não gostando Não gostam de peixe Não gostam de peixe? Ah, eu gosto Oi Vitor Otário Vito Oi Vito Não vou te chamar de otário Por quê? Hello It's me Hi O que é isso aqui? Caldo de alguma coisa O que é isso aqui? Caldo de alguma coisa Já que você quer tanto trabalhar Vamos ver o que você pode fazer Nada Não quero que você faça nada Ele é melhor que você Ah é Esqueci que eu ia pegar aqui Vamos preparar esse aqui Picuinha na cozinha Pega, 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 pega Menina, eu vou bem fazer esse Esse risoto já Porque dá três, né? Eu deixo guardadinho E a almôndega também Deixar pronta Risoto Cancela esse Pedi errado Ok, Chef Yes, Chef Não, esse não Vamos ver que panela precisa Uhum Xalota, risoto, molho Xalota, risoto, molho Isso aqui Ó, dois risoto Já tô fazendo Já tô fazendo E esse outro Como é que faz mesmo? Não, não, não Não, não Não tem problema, Chef Ok, Chef Que tempero precisa Mostarda Beleza Eu quero todos Botar mostarda Vamos ver se ficou bom Mais um pouquinho Vamos ver se ficou bom Mais, Chef Eu não tenho nada a fazer Vamos ver Vamos ver Sal e pimenta do reino Vamos ver Perfeito Agora a gente joga os últimos Que falta É só deixar aí Quero que seja mais rápido Vamos Agora o cara é mais rápido Também Tá demorando muito Ah, esse não dá Que raiva Acho que esse também não dá Sempre erro no molho de tomate Aí tem coisa a gente Nossa, que susto Ele falou muito na minha orelha Nossa, ele falou muito na minha orelha Que susto Você faz o molho Eu compro pronto Eu achei um lugar Que vende o molho muito bom Então eu não Eu nem faço, não Então é Tem um lugar aqui em São Paulo São Paulo Que chama Italy Que é um restaurante Não, falei errado É um mercado italiano E gente Nossa, é muito top Deixa eu ver É É, amiga Você não vai fazer nada E lá vende um molho de tomate Que é da marca do mercado mesmo Que é muito gostoso Nem precisa de nada Não precisa de mais nada Não Calma Isso Estão entregue errado Fala italiano Não é da Itália Acho que não Não é Daqui Qual o nome? Italy E-A-T-T-A-L-I Vou empratar Esses dois aqui Sorvete napolitana Não é de Nápoles? Porta alemã Não é da Alemanha? Porta holandesa Não é da Holanda? Por que pão de mal é tão bom? Ai, eu amo Sorvete de pox, não é, Du? Eu não sei o que eu deveria trabalhar Vamos montar Montar, não Montar Queijo Minas também é de Minas Gerais Pelo menos É Meu Deus Que empratamento horrível Olha, eu vou tirar esse aqui E botar esse Só pra não ficar gelado Fiz de dois risoto Eu só tenho um E não é que saiu mesmo Trailer de Divertidamente 2 Saiu Não vi Saiu hoje? Quando saiu? Saiu agora há pouco Vamos ver Vamos Deixa eu terminar o serviço aqui E a gente vê Oh porra Não lavou não Será que a Riley vai estar mais velha? Eu adoro Divertidamente Nos melhores filmes que eu já vi Agora tem ranço, deboche, sensação de fracasso e ansiedade Ai, legal, legal Isaac E o raio? Oxe, peguei dois pratos Não, um só Vocês viram o Curta Brasileiro de Stop Mojo que chama Contrafilé? Não! Bora! Esse aqui eu tenho sete pontos. Eu sou muito inteligente. Eu sei, eu fiz. Mentira, foi ele. Eu que ensinei. Belezinha, belezinha. O que a gente consegue comprar? I can't hardly believe in. Olha quanta coisa diferente. Ai, gente, que fome. Amizade com Cassim. Como que eu consigo amizade com eles? Eu só quero ser eu. O que é isso aqui? Croque-mocego. Não entendi. A gente compra já já, né? Pode, né? Bom trabalho. Bom, é o segundo dia fazendo culinária italiana. Tem como cancelar? Não. 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 Vamos lá.